Depois do vídeo onde o Pedro Scooby aparece indo embora com uma morena misteriosa, que já não é misteriosa porque a Fabiola revelou aqui que é uma arquiteta, a Larissa. Depois de todo aquele rolo, aquele bafafá, olha lá, ele indo embora, a bela morena com a sandália na mão. A mulher do Pedro Scooby, a Cynthia Dicker, a mulher do Pedro Scooby, ela deu um sinal que chamou a atenção dos fãs. E esse sinal mostra que parece que ela não engoliu muito essa história de que ele foi dar uma carona para uma amiga. Não, o Fabiola, essa história de bons amigos. Essa história de bons amigos, ai, somos apenas bons amigos, eu acho que a Cynthia Dicker não engoliu, não. O que a Cynthia Dicker fez que você percebeu isso? Ó, é o seguinte, como o Gotino falou, Scooby foi flagrado deixando a festa do jogador Vini Júnior com uma morena. Aquela foto, aquele vídeo que vocês estão vendo aí, ó. Certo. Aí ele foi lá, deu uma declaração pública, fez um outro vídeo dizendo, ai, foi só uma carona que não ficou com essa moça. A modelo Cynthia Dicker, com quem o Pedro Scooby teve uma filha recentemente, curtiu uma postagem na rede social, que eu vou ler aqui para vocês. Ela, olha a postagem que estava na rede social e a mulher do Pedro Scooby curtiu. Eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinho, não é? A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho. Ela fala isso enquanto o Pedro Scooby está na balada, com os amigos, com as amigas, na festa do jogador Vini Júnior e ela em casa cuidando da filhinha, né? Gente, coloca de novo, coloca de novo o que ela escreveu. Olha que forte essa declaração que ela curtiu. Olha, eu costumava pensar que a pior coisa da vida era ficar sozinha. Não é. A pior coisa da vida é ficar com alguém que faz você se sentir sozinho. Meu Deus. Porque em outras palavras, a pessoa pode até estar do teu lado e você está ignorada completamente. Ela está dizendo, ela está dizendo, não foi ela que escreveu, mas ela está curtindo. Ela endossou. Ela endossou uma declaração de que ela se sente sozinha. Olha lá, curtido por Cíntia Dicke. É.